Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí beleza galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de gilig no canal É gente, gilig, liga do ginásio né E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo top pra vocês, um vídeo incrível, um vídeo sensacionalmente muito bom Porque vocês devem fazer isso antes da grande mega big update, mega big atualização com os novos códigos Update 8 gente, vai vir um update 8, como vocês viram update 7 Atualizações começaram suas próprias competições em ginásio 1, 5, 6 e 8 Compete em natações, pista para seguintes recompensas, aulas, giros de equipamento, prêmios, aulas e giros de equipamento prêmio Mais um slot, no caso um slot de equipamento F2P, power up grátis e muitas coisas incríveis Então gente, é o seguinte, esse jogo você precisa basicamente fazer o que? Usar o GS auto-click, porque vocês usando o GS auto-click, vocês deveriam conseguir muitas missões diárias Qual é as missões que eu preciso? Use power ups, usar esse aqui, quer ver? Vou usar um aqui, eu tenho 3 desse aqui, poção de pp, tá vendo? 10 de 100k Então eu preciso usar 100k, desse aqui, é meio difícil Missões que eu tenho aqui, tem as missões diárias, tem as missões que eu preciso fazer, essa aqui, 37,50 Então eu preciso fazer aqui, relutar aqui o condau em 58 segundos É a corrida de natação, vezes saia e bbog, porque aqui eu estou no mundo Então vocês devem fazer o que? Farmar muito, farmar muito, 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 muito ombro Martelo, ginásio, status, por quê? Porque você fazendo isso, você vai conseguir mudar de estatística do corpo Então você vai ter muita mudança de corpos, é o seguinte, fazendo o que? Sempre fazendo os status, fazendo sempre o que eu recomendo vocês primeiramente fazer Simplesmente vocês tem que fazer o que? Vem aqui correndo, rapidão, e vai na esteira Na esteira você ganha resistência, resistência serve para você estar malhando mais Por exemplo, eu preciso fazer aqui no status, para fazer bíceps, voltar, que no caso é aqui, tá vendo? Bezerros também, tá vendo? Do lado, se você clicar em cima, ele vai subir para cima, beleza? Então, 43%, eu vou tentar em bíceps, 47, 47%, cadê? Eu vou procurar bíceps, braço direito, bíceps 30%, então eu vou fazer o braço direito e bíceps de uma vez só Aqui é para fazer as competições, entendeu? Então vocês tem que fazer o que? Fazer sempre o que vocês necessitam Então, o que é que eu necessito? Fazer essa missão, 36,50, preciso fazer 14 É rápido? Não, porque tem 3 rodadas, 3 rodadas, como está eu e o rapaz aqui, vamos apertar o espaço e vamos ver até onde a gente vai Primeiramente, colocar os códigos, porque assim que acontecem as atualizações, alguns códigos expiram Segundo, mudar sempre de corpo e pular de ginásio Pulando de ginásio, isso, toda atualização vem um novo Como assim, Marcio? Como assim, Marcio, Drummond? Simples, vem um novo ginásio, que é uma nova academia Com novas modalidades para você estar formando Então, terceira dica, sempre pegue as melhores aulas Quarta dica, sempre pegue as melhores coisas com esse novo evento Então, esse novo evento te ajuda, demora um pouquinho, 10, 15 minutos para você estar fazendo Então, mas isso te ajuda demais Assim que acontece a atualização, vem novos códigos Vindo novos códigos, eu vou estar trazendo no canal para vocês Assim que acontecem muitas atualizações incríveis, eu vou estar trazendo em primeira mão para vocês E trazendo no canal Todo sábado acontecem essas atualizações Num horário específico, tipo 12 horas, 1 hora, 2 horas Não sei se eu vou ganhar, porque o Soberano tem Quadrado e Cristiano Garibus Sempre usa os Boost para tentar mudar rapidamente de corpo Essa mudança de corpo, você vai conseguir Primeiro, consegui o primeiro Ganho o Boost Porque com essas missões aqui é muito fácil Tá vendo? Então, consigo poção Então, poção eu clico aqui Pronto Uma poção Duas poções Poção de poder Poção aqui E aí sempre juntando as poções Aqui, ó Então vamos lá Status, 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 status Vamos aqui em ombros Ombros, ombros, ombros Cadê ombros? É, braço direito Cadê os ombros? Rapidão Mas aqui, como eu digo Eu sempre uso Auto-click Auto-click Ajuda demais Então, vou fazer aqui, ó Pronto Aqui eu faço três coisas em um lugar só Sempre uso o Auto-click Porque o Auto-click, gente Não precisa você estar mexendo no mouse Tá vendo? Então, sempre clique Auto-click Para ele subir Subir Para ele subir O quilogramas 10 bilhões de quilogramas E aqui Esse vermelho aqui Você já sabe para que serve Então, como eu falei O GS Auto-click É o melhor Auto-click Mas sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos passar os códigos para vocês Código incrível Que vão te ajudar demais Precisa um pouco Formar mais um pouquinho Mas o importante é os códigos Como é que eu uso o código? Vai aqui com o mouse Desce até o nome CODIS E vai usar os códigos A partir de agora Beleza? Clicou CODIS E vamos para os códigos Sensacional E esse código vai te dar Duas chakras RACION Essas chakras RACION Deixa eu ver para que serve Te dá 10 minutos Muscle, Grouch E mais bomba Então É para você estar usando 10 minutos cada um Então Colocou o código É... Eita Vamos clicar aqui Hide Eita Usei as duas sem querer Mas Porque quando eu uso Simplesmente o autoclique Vai Hide Food Hide Food É o código Então vocês tem que estar Simplesmente aqui Aqui diz o que? Tríceps Vamos fazer E o braço dianteiro Status Sempre recomendo Carregar o automático Para vocês estar Sempre fazendo Tá vendo? Olha os bilhões E aí vai enchendo A coisa de cima também Para fazer mais rápido Então O tríceps Será que o ombro Você tem que fazer também? Tríceps E bezerro O bezerro é muito fácil Bezerro tem um de 70% Então o bezerro é muito fácil fazer Agora os ombros Tem que fazer também Os ombros tem que achar O local específico Para estar fazendo Mas como eu disse Com Sua energia boa Com sua energia ótima Você vai conseguir chegar No antebraço No tríceps No ombro Rapidão Rapidão Beleza? Então Vamos colocar mais um código Mais um código Hidefood É o nome do código novo Beleza? Vamos mais um código Para vocês Mais um código Para vocês Coloca aí o código Divinimuscules Divinimuscules Mais um código De novo para vocês Mais um código Sensacionalmente muito bom E esses códigos Vão te dar bastante Boost Que vocês podem estar usando Ele vai aparecer aqui Tá vendo aqui? Vai aparecer aqui Onde você vai poder Estar usando Beleza? Vocês usando Vocês praticamente Com esses boost Vai ser muito mais rápido Vocês fazer Essas status aí E claro Fazer as missões As missões Você consegue Pegando conversando Ou com o velhinho E aí vai mudando A cada ginásio Que você vai Beleza? Estou no ginásio 4 De 8 De 8 ginásio Deixa eu só clicar aqui Status Deixa eu ver Deixa eu ver Status Não Ok Tem que ver aqui Status Vamos ver aqui Acho que é aqui Ombros Não vou voltar Essa aqui Baú ABS Pernas E ombros Ah ombros é aqui Gente Ombros é aqui Beleza? Então Shine competição Mais um Shine Vamos sair daqui Ok Vamos mais Só para aí Mesmo Aqui Como eu falei Para vocês Gente Colocando os códigos Chegou um aqui Ixi Esse aqui Já ganhei fácil Ginásio Códigos E aqui Eu tenho que fazer Então eu volto com vocês Tem que fazer Essa missão Porque essa missão É complexa Então trazer todos os códigos Rapidão E vocês vão Enricado de busto Beleza? Como eu falei Códigos para vocês Códigos incríveis Vamos lá Vamos lá Divino músculos Fruit Pirate Dois Tone Tone Fruit Vamos lá Pirate Bug Fix Pirate Bug Fix Vamos lá Update 2 Update 2 Mais um código Vamos lá Mais um código Como eu falei Código rápido 650K likes Sem o espaço 650K likes Mais um código Para vocês 150M visits Mais um código Para vocês 150K likes 150K likes Funcionando perfeitamente Coloca o código 100K Ative Está vendo Que outro código Está funcionando Vamos lá Mais um código E o último código É este 20M visits Esses são os códigos Que estão funcionando perfeitamente Como eu disse Farma muito Farma mesmo Para estar conseguindo Fazer tríceps Fazer muitas coisas Incríveis Pressão Baú Tríceps E muitas coisas Bíceps Braço dianteiro Acho que esse braço dianteiro É o Não Porque eu preciso Do tríceps E antebraço Eu acho que é o antebraço Não Antbraço não Eu preciso do tríceps E do bezerro Não Mas o bezerro Eu sei que tem Aqui tríceps Pronto Status Vamos lá Rapidamente Se eu posso concluir Aqui Acho que não posso Ela evolui Era para estar evoluído Porque já está 1591 bilhões Então Mas vamos lá Está vendo Aqui eu faço rapidamente O tríceps Porque o tríceps É o mais fácil Depois eu faço O bezerro Depois Bezerro Né Está vendo Que é muito rápido Fazer com A coisa cheia Então Dica importante Depois disso Vocês vão fazer As missões Fazendo as missões Você vai pulando De ginásio É bom Para quem tem Guilherme perto Para quem não tem É absurdamente Bem mais difícil Você tem que ter IPC ligado Tem que ter E muito Escancarado Muita coisa Incrível Está vendo Já estou em 40% 41 Além de ganhar O tríceps Estou ganhando O antebraço Então Está vendo Aqui a mochila Vai enchendo Porque isso Controla muito E ajuda demais Está vendo 45% 46 47 48 49 E aí vai Sucessivamente Está vendo 49 Mas é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Daqui a pouquinho Mais vídeos incríveis De Como você conseguir Ficar muito forte Aqui No Liga Do ginásio E é isso Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri